O que pensa dos outros guerreiros, da Sol, Galen e Liff? Ah, o Liff é como um animal, dá vontade de pedir pra ele subir em mim como se eu fosse uma árvore e se alinhar no meu sovaco. Ele zurra sobre ser honrável, mas nunca vi um homem honrado que põe fogo em algo pra ser elogiado quando apagar ele depois. E o Galen, ele cisma tão bem que até parece arte. Ele meio que tem uma vaidade que é o charme dele. Parece que você é a alegria deste clã. Será que a Soma também pensa assim? Se eu soubesse o que se passa na cabeça dos outros, eu acharia a vida um saco. Mas acho que a Soma gosta da minha companhia. De que jeito? Do jeito dela. Só não do jeito que eu gostaria. É mais fácil comentar as verdades dolorosas rindo, percebe? Olha o cara vendo a conversa. O que é que me dica? Podíamos falar o dia todo, mas essas ações iriam...